Salve nação! Antes de começar o vídeo, já deixa o seu like para fortalecer, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Muito obrigado e saudações rubro-negras, somos Flamengo. Com um elenco repleto de jogadores de alto nível, não restam dúvidas de que os atletas do Flamengo sejam assediados por outros clubes. A Rascaeta, desde 2015, é visto como um dos melhores meias do país e, aos 26 anos, possui o desejo de atuar na Europa. No entanto, em entrevista à Rádio Del Sol, o uruguaio garante estar feliz no Rio de Janeiro e que a sequência no mais querido é o melhor por agora. A gente sempre pensa em ter a oportunidade de estar em um time na Europa, capaz que se me perguntassem antes, ia para qualquer lugar, mas hoje em dia eu desfruto muito de estar em um time enorme como o Flamengo e numa cidade maravilhosa como o Rio de Janeiro, onde estou perto da minha família. Espero que tudo aconteça naturalmente, chegaram algumas propostas e o melhor por agora é seguir no Flamengo. Aos 26 anos, a Rascaeta coleciona grandes títulos em sua prateleira. Pelo Flamengo, já conquistou a Copa Libertadores, o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Carioca, Supercopa e Recopa Sul-Americana. O Uruguaio já soma 26 gols em 89 partidas com o manto sagrado. O atacante Lincoln parece encaminhar sua saída do Flamengo. O staff do atleta negocia com o Dersfield Tovon, da Inglaterra. A equipe disputa a FL Championship, da segunda divisão do país. A proposta apresentada já foi encaminhada ao Flamengo. O clube inglês propõe um empréstimo de 18 meses com opção de compra já estabelecida no contrato. A informação é do jornalista Vene Casagrande, do jornal O Dia. Sem uma proposta oficial, as partes conversam ainda sobre os valores a serem estabelecidos para fixar a compra do atacante no contrato após o empréstimo. Recentemente o Flamengo recebeu e aceitou uma proposta da equipe Pafos, do Chipre, mas que foi descartada pelos representantes do jogador. Quem não...